Vamos juntinhos cantar uma canção sobre o cãozinho Raivoso, tentado pra não levar o mal no dia do cãozinho Raivoso, tanta alegria ele está espumando E para o verde chão está de fogo virando Vamos juntinhos cantar uma canção sobre o cãozinho Raivoso, sempre sorrir porque a mandíbula trava já o cãozinho Raivoso Quem passa mal, ninguém se aproxima E para o verde chão está de fogo virando Raivoso, que vai brincar Tanta alegria ele está espumando E para o verde chão está de fogo virando AAM! 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 AAM!